E aí, gente, como que vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui um monte de glitter que eu tenho, que são esses glitter aqui. Deixa eu até virar pra ficar mais fácil pra vocês verem. E eu vou usar em algum colorido meu, que eu já fiz. Porque faz tempo, né, que eu venho comprando glitter e eu nunca usei, nunca, nunca, nunca usei em nenhum colorido meu. Então hoje eu quero usar. Aí tem até esses aqui, ó, de estrelinha, que eu comprei. E eu também ainda não usei. Eu comprei lá no Armarinhos Fernando, lá eles estão em torno de 60 centavos a 90 centavos cada tubinho desse. É bem baratinho. E aí o desenho que eu escolhi... Deixa eu pegar aqui. O desenho que eu escolhi foi esse daqui do Sapinho Rei. Que eu vou pegar e vou começar a colar glitter nele aqui. Pra ficar mais bonitinho. Aí, gente, como eu nunca usei, eu acho que eu vou... É com cola, né? Eu vou pegar... Eu tenho essa cola aqui, ó. Aí eu vou... Eu vou jogar ela em cima de um plastiquinho. Pra eu ir pegando com o pincel. Ixi, será que ainda tem... Não tem mais cola? Deve ter secado. Ixi. Iiii. Eita. Agora eu consegui tirar. Aí eu peguei esse pincelzinho aqui, de ponta fina, pra ir passando glitter onde... Pra ir passando cola onde eu quero colar o glitter. Ai, espero que dê certo, gente. Porque eu nunca usei. Eita. 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 Será que já é bom ele jogando? Pra não secar? Vou jogar agora um pouquinho. Eu vou usar aqui a vermelha. Essa daqui, ó. Vermelhinha. Eita. Já fiz caca. Já derrubei aqui um monte aqui na mesa. Eita. Ai, gente. Como que passa? Com pincel? Ai, meu Deus. Tem que deixar assim, né? Ui. Olha, eu deixei aqui assim com o pincel. Aí depois que secar, eu tiro. Enquanto isso, eu vou passando em outro... Ah, não. Melhor não ir passando em outros lugares, não. Porque se não, nem... O que que eu faço agora? Vou pegar. Vou meter aqui uma folha. Vou deixar aqui. Aí eu vou jogar aqui. Olha, ó. Olha, ó. Gostei. Vou colar aquela coisa, mas... Tá gostando. Agora, deixa eu ver onde é que eu vou passar mais glitter. Agora aqui. E aí... E aí... E aí... Agora eu vou jogar isso aqui. E aí... Ah! Isso foi tudo torto. Foi tudo torto. E aí... Aí agora, deixa eu ver... Deixa eu tirar o excesso aqui. Né, gente? Faz uma sujeira, meu Deus Agora eu vou fazer com outra cor Hum, agora eu vou pegar esse daqui, ó O dourado Deixa eu ver se... Ah, marca assim, ó, ouro Vou pegar esse ouro Ah, eu coloquei minha mão em cima do glitter aqui Ah, deixa eu jogar agora Ai, como que joga, gente? Acho que eu joguei demais, né, hein? Ai, tô me sentindo na primeira série, hein? Que delícia Agora eu vou jogar, fazer embaixo Nossa, depois eu vou ter que passar o aspirador em tudo aqui E aí E aí E aí E aí Vou jogar mais glitter E agora O que que a gente faz? Mexe Eita Se vai dar bom? Eu não sei Acho que tem que esperar um pouquinho agora, né? Pra dar pra tirar esse excesso Vou esperar aqui, gente Nossa, tá falando glitter em todo lugar Hum Ai, já deixei aqui secando Agora vamos tirar Eita Mas isso faz uma sujeira, gente Olha Passando aqui o pincelzinho pra tirar o excesso Olha 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 Ai, eu gostei, gente E aí, ó O que que vocês acharam? Faz uma sujeira danada Depois eu vou ter que passar o aspirador em tudo aqui Ai, é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal De dar um likezinho Me seguir lá nas redes sociais Esse excesso aqui, ó Eu vou guardar de volta Nossa, mas isso gruda Tentei Tchau, tchau